Eu vou mostrar para vocês como fazer um penteado simples, fácil para você usar com laço, tá? Eu começo repartindo aqui o cabelo meio de lado. Como eu tenho um franjo, gente, eu tenho que deixar a franjinha aqui, né? Mas, ó, vocês repartirem o cabelo do lado. Se tiverem escova, de preferência, usem a escova para fazer esse puxando aqui. O importante é deixar uma mechinha aqui. Penteia bem esse pedaço aqui, aqui atrás, e você vai juntar com essa parte aqui da frente. Pronto, acabei com a minha frente. Ajeita tudo, né? E aqui, ó, eu gosto de deixar uma mechinha aqui na frente, e o restante eu prendo aqui. Você pode usar uma xuxinha, uma liguinha, alguma coisa que vá prender realmente aqui, ó, atrás da orelha. Então, aqui a mechinha aqui também. Abre o cabelo, você pode passar uma mecha em volta, e aqui, ó, coloca o laço, gente, fica muito bonito. Fica um penteado diferente. Se você não tiver...